Fala pessoal, tudo bem com vocês? Everton Ribeiro no Corinthians e Paulinho saindo, um chegando, outro saindo, vou te explicar essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! No meio da reformulação as notícias vão surgindo, né? Crack Neto, meu companheiro de band, falou hoje no seu programa, os donos da bola, que o Corinthians está negociando com Everton Ribeiro, jogador do Flamengo, que tem contrato até o final do ano, que não foi procurado pela diretoria para uma renovação. Ele tem 34 anos. O Jorge Sampaoli já afirmou que algumas mudanças irão acontecer e o Flamengo precisa realmente reformular o seu elenco. Mesma coisa que o Corinthians, vejam só. O Corinthians também já está, inclusive, liberando alguns atletas, com o contrato terminando na metade do ano. Outros que terminam no final do ano podem ser liberados na janela para que encontrem algum encaminhamento de negócio e tudo mais. E vejam só, entre esses jogadores pode estar o Paulinho. O Paulinho tem um salário muito alto. A informação foi trazida pela Gazeta Esportiva, o Thiago Salazar, de que isso é uma informação ainda preliminar, que tem que ser muito bem costurada e feita com muito cuidado. O Paulinho é um ídolo do clube, que ficou fora da temporada passada praticamente inteira, segundo semestre então completo, por conta de uma grave lesão. Ele mesmo chegou a dizer que pensou em se aposentar e estava sendo preparado para esse ano. Não conseguiu jogar assim como, enfim, o time também não ajudou, mas o Paulinho visivelmente não consegue ter a mesma intensidade que a gente já viu do grande jogador que ele foi, ou que ele é. E o Paulinho estava sendo utilizado pelo Lázaro numa função até diferente. Ele também jogou no meio campo, mas muitas vezes como um falso nove, um jogador mais próximo da área, para ser esse cara da presença de área que ele sempre foi, sem ter a necessidade de recompor aquela intensidade de meio. O Luxemburgo pensa diferente. O Luxemburgo pensa o Paulinho como jogador de meio campo, onde o Paulinho não vai ter tanto espaço assim. Então tudo isso está sendo bem costurado porque o Paulinho, de novo, é um ídolo, é um cara extremamente respeitado, super profissional, muito querido por todos. Então não vai haver uma dispensa. O Paulinho jamais entraria numa lista de dispensa e seria comunicado dizendo, ó, você está fora. Teria que ter muito cuidado, até para saber se ele quer, qual a ideia do Paulinho de encontrar um clube para ele, se ele quiser jogar no segundo semestre, para que ele não complete os sete jogos também, para que ele possa ser feliz num outro time de Série A, ou possa jogar onde ele quiser. Enfim, para que haja uma composição entre jogador, clube, e que tudo seja feito de uma forma muito transparente, de uma forma muito clara, com muito cuidado e respeito ao tamanho do jogador que é o Paulinho. Isso pode, inclusive, acontecer agora, em breve, na janela. O Paulinho está relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, só para ter uma ideia. Mas na janela do meio do ano, isso pode acontecer do Paulinho já não vestir mais a camisa do Corinthians. Vamos aguardar. Ele tem contrato até o final do ano. No caso do Everton Ribeiro, é óbvio que seria para o ano que vem, porque, nesse momento, o Corinthians pode assinar um pré-contrato, aliás, qualquer clube com o Everton Ribeiro, e ele sair de graça no final do ano. Se esse pré-contrato já tivesse sido assinado, acho que já teria vazado. Ou não, né? Não sabemos. Mas o Neto, ele é um cara muito bem informado nas coisas do Corinthians. Ele tem uma... Nem estou dizendo aqui que é a fonte dele, tá? Não sei. Mas ele tem uma parceria, uma amizade, assim. Ele mesmo revela isso o tempo todo com o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves. E ele fala que o Everton Ribeiro goza de muito prestígio no clube, internamente, entre os dirigentes, comissão técnica e, inclusive, com o Duílio. Vale lembrar que o Everton Ribeiro foi jogador da base do Corinthians, né? Só para você ter uma ideia. E seria uma volta do Everton Ribeiro depois de ter ganhado o mundo, depois de ter ido à seleção brasileira, jogado muito no Cruzeiro, campeoníssimo no Flamengo, Coritiba também, um craque. O Everton Ribeiro joga demais. A minha dúvida, e eu não quero aqui botar água no chope, eu não quero aqui ser o pessimista da parada, é que, de novo, o Corinthians está indo atrás de um jogador fantástico, tá? Eu sou muito fã do Everton, de uma idade avançada. Ele tem 34 anos e, ano que vem, ele faz 35. Idade, eu acho que não quer dizer nada, quando você tem bola no pé e o time colabora. Mas eu realmente não sei. Não sei qual o nível que o Everton Ribeiro, em 2024, pode entregar ao Corinthians. Se fosse esse ano, ano passado, lindo. Ano que vem, eu não sei. Ah, mas, Chico, faz tão pouca diferença. É, mas eu não sei. E aqui estou colocando na condição de dúvida. Estou determinando que ele não vai jogar ou que o Corinthians não deveria fazer essa contratação. Não, até porque eu não sei os moldes dela. Ele vai vir de graça. Então, você acerta um salário com o cara, paga uma luvas lá e tudo mais, e beleza. E ele vira jogador do Corinthians. E acho que, tecnicamente, agrega demais. Agora, você tem Everton Ribeiro e Renato Augusto, você tem jogadores veteranos. Craques de bola, né? Qualidade? Indiscutível. Agora, a idade me pega um pouco. Me pega um pouco. Eu tenho dúvidas. Mas também, não vamos ficar comentando aqui sobre uma possibilidade. Porque, por enquanto, é uma possibilidade. Segundo o Neto, há uma negociação e há um interesse. Então, é possível, é bem possível que ele seja jogador do Corinthians ano que vem. Vamos acompanhar o desenrolar dessa história. Minha dúvida é só a questão da idade. Mas, tirando isso, meu Deus do céu. Hoje, ele entraria no time do Corinthians e jogaria facilmente. E no Flamengo, ele já não tem mais o mesmo prestígio, apesar do respeito, da idolatria, admiração que ele tem lá. Por tudo que ele conquistou e por tudo que ele jogou. Mas, o tempo vai passando, né? Para todo mundo. Então, o Flamengo também quer reformular. E o Corinthians também vai reformular. Só que aí, quando traz a contratação, eu acho que tem que pensar em jogadores mais jovens também. Pode ter o Everton. Mas, trazendo jogadores mais jovens para dar uma equilibrada. Não sei o que vocês pensam. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!